A gente vai trazendo informações sobre uma ação muito importante. Começa hoje a campanha Natal Solidário Record 2021. Roda a vinheta! Olha, esta é uma parceria da Record TV Rio Preto e do Fundo Social de Solidariedade. E aqui no estúdio eu estou recebendo a primeira dama de Rio Preto, Maria Elza Coelho Araújo. Boa tarde, a senhora que é presidente do Fundo Social de Solidariedade. A gente fica muito feliz de ter essa parceria que vai ajudar tanta gente, né? Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos. Parabéns à TV Record. Eu cumprimento em meu nome do prefeito Edinho por essa promoção dessa campanha, que é uma campanha muito importante, porque nós estamos num momento muito delicado. Então, nós temos sim que estar pedindo para que as pessoas possam estar doando alimentos, né? Para a cesta básica e também para a cesta de Natal. Entendi. Então, é para a gente estar doando as famílias em vulnerabilidade. Então, nós estamos felizes por essa parceria, agradecendo à TV Record por ter escolhido o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de São José do Rio Preto. Isso vai, toca no coração das pessoas e é isso que nós estamos aqui, né, Sandro? Com certeza. Para tocar realmente no coração de todos, para estar doando, porque isso é muito importante. Você estar dando uma qualidade de Natal para essas famílias. Um Natal sem fome. E nós temos certeza que o Rio Preto é uma cidade solidária e que vai estar nos unindo nessa corrente do bem. Com certeza. E é esse o nosso papel também, como TV aberta, é de convocar as pessoas. Porque muitas vezes na correria tem gente que quer doar, mas não sabe onde, não sabe de que forma, né, fazer, ter esse gesto, né, fazer essa ação. Então, é muito importante a parceria com o trabalho eficiente que o Fundo Social faz aqui na cidade, né, um trabalho sério, né, e já reconhecido. Como é que vai ser? Vai ter vários pontos de coleta. Quais os materiais que podem ser doados, né? Tanto para a cesta de Natal, cesta básica, de que forma? Eu fiquei sabendo que até fralda geriátrica vai poder ser doada, é isso? Sim, o nosso estoque de alimentos, ele está baixo. Então, eu acho, e leite também nós não temos. Então, as pessoas, elas podem estar doando alimentos não perecíveis, leites, se quiserem fraldas geriátricas, porque o consumo é grande, e também, ou cesta de Natal, um panetone, por que não? Quem tiver condições, pode fazer a doação de uma cesta completa, se não tiver condições, tem que ser um panetone, algum item para se juntar. O importante é a pessoa ter essa atitude, né, e convocar até parentes, amigos, que porventura estão assistindo o programa, né, vamos juntar todo mundo. O Fundo Social que já faz campanhas assim de coleta, vocês têm um ponto fixo de coleta? Olha, agora nós temos é o Fundo Social mesmo, pode levar lá. Mas, nessa campanha do Natal Solidário, a Record estipulou vários pontos. Alguns pontos de coleta. E eles vão depois passar para que as pessoas possam estar doando, não só no Fundo Social, mas nesses outros pontos. Ó, tem o JJ Supermercados, né, Unidade Eldorado, CRB Móveis, no Fundo Social de Solidariedade de Rio Preto, e também, aqui na Record TV, as margens da Washington UIS, né, o pessoal pode fazer a doação nesses pontos, e a gente vai estar divulgando também, né, várias vezes durante a nossa programação, esses pontos para que você faça a destinação. Tem esse QR Code também, que você pode, com a câmera aí do seu celular, acessar, vai ter outras informações. É muito importante, né, a gente fazer esse Natal mais solidário, né, porque esse material vai ser doado para quem? São instituições ou são famílias que vocês atendem? Olha, nós, o Fundo Social, ele faz a doação para as instituições que atendem as pessoas, né, que necessitam, e também as pessoas que estão cadastradas no CRAS. Então, nós usamos critério, nós damos realmente para as pessoas que necessitam. Entendi, e é muito importante, né, porque a pandemia, a gente sabe que trouxe muitos danos, perdas de vidas, mas também perdas de trabalho, né, perda de ganho, né, pessoas que baixaram a sua renda, e tem muita gente precisando realmente, né? Sim, nós sentimos, né, pelo que essas instituições, elas pedem para a gente. Então, eu acho que nesse momento em que as pessoas estão, assim, com o coração aberto, né, então, o espírito natalino, então, vamos participar dessa campanha, que é muito importante, para que a gente possa entregar, né, qualidade para essas famílias que vivem em vulnerabilidade social. Olha, então, começou hoje a campanha Natal Solidário, repetindo, então, primeira-dama, o que pode ser doado por essas pessoas, né, porque começa hoje, eu vou falar novamente os pontos de coleta, né, que o pessoal que está aí já preparado, são alguns parceiros nossos, além do Fundo Social de Solidariedade, o que a pessoa, então, pode doar? Ela pode doar itens da cesta básica, né, alimentos não perecíveis, arroz, feijão, óleo, leite, macarrão, e também um panetone. Entendi. Dentro da possibilidade da pessoa, né, leve lá o que você quiser, lógico, né, é um pedido, né, não é uma obrigação, mas a gente pede para você abrir o seu coração nesse Natal, né, depois de quase dois anos aí que a gente está enfrentando essa pandemia, nada melhor do que abrir a sua mão, né, estender para as pessoas, várias famílias carentes aqui da cidade, de São José do Rio Preto. Sim, é de São José do Rio Preto, é. Tá certo, ó, JJ Supermercados, Unidade Aldorado, CRB Móveis, Fundo Social de Solidariedade de Rio Preto e também Record TV Rio Preto. A gente vai estar divulgando aí todos os endereços, né, se você tiver qualquer dúvida, entre aqui no QR Code, aparecer o telefone aí também, muito importante. E não se esqueça, de repente você pode doar fralda geriátrica, há muita necessidade também, porque fiquei sabendo que o estoque está zerado, né, e as instituições precisam, são... Que tipo de instituição que vocês atendem? Abrigos de idosos, não é verdade? É. Tantas instituições que estão dependendo realmente da sua ajuda. Então, é o momento, começa hoje, Natal Solidário, já vamos nos organizando aí, você que vai fazer compras nos próximos dias, já pega mais algum item lá, deixa reservadinho, numa sacolinha para levar lá, para fazer a sua doação, é muito importante. Obrigado por essa parceria, primeira-dama. Eu agradeço também essa parceria, que está sendo muito importante. E desde já eu quero agradecer a todos. Vamos ser generosos, né, vamos estar aquecendo o coração das pessoas que necessitam. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado, primeira-dama. Manda um abraço ao prefeito. Obrigada, será dado. Vamos seguindo e torcendo para que essa campanha seja realmente um sucesso. Aqui é só a abertura da campanha, mas vamos falar muito mais para vocês, tá bom? Agora, vamos lá. Obrigado.